Salve, gurizada! Beleza? Eu sou o Pedro e você está na casa do Alien pra mais um vídeo. E o gurizada é o seguinte, nesse vídeo, penúltimo vídeo de Resident Evil Zero, a gente vai dar continuidade aqui na nossa série. E vamos lá, né, cara? Vamos ver o que espera a gente neste penúltimo episódio, cara. O Billy tá bem ferido e eu vou curar ele agora. Mas antes, vamos ajeitar o inventário aqui. Vou largar esta paradinha aqui. Vou passar isso para o Billy. Correto? E vou passar também a Magno pro Billy. Aqui nesse episódio a gente vai enfrentar o Tyrant, né? Deixa eu deixar com a Rebecca também a outra munição. Beleza? Deixa eu só combinar aqui. É isso aí. Deixa eu só pegar aqui também uma erva que eu quero combinar. É elas. Antes de curar o Billy. Só a Rebecca combina, né, então. Opa. Deixa eu só, pera, vamos fazer diferente. Deixa eu curar ele primeiro. Beleza. E deixa eu ficar com isso aqui. Beleza. Agora sim. Agora sim. E aí. E aí Combinando aqui você libera um espaço no inventário, né? Porque ela tava carregada com a mesma munição de... Com a vermelha, né? Agora vamos com o Billy E vamos continuar Tem um spray aqui, já vou levar também Espero que não ocupe tanto espaço Que a coisa já tá ficando meio crítica Eu deixei a munição de magro lá no início Lá onde eu acendi as luzes do complexo Cara, eu tenho que voltar lá buscar Tem bastante munição lá Deixa eu fazer uma coisa aqui Deixa eu ir com a pistola Me lembrei de algumas coisas aqui Esse episódio aqui, essa fase, vamos dizer assim, né? Ela não é difícil Ela só precisa ter atenção em algumas partes Que eu vou explicando ao longo do episódio Alguns detalhes importantes que tem que ser dito Eu já joguei já essa fase Então eu sei o que eu tô falando Tipo uma parte do sapo que eu vou mostrar pra vocês Que se o sapo te pegar Você morre na hora Sai, Rebeca Caramba Que se o sapo que eu vou mostrar pra vocês Que se o sapo que eu vou mostrar pra vocês Beleza, vamos lá Vamos continuar Pegar a munição de 12 aqui Uma nota no chão Vamos pegar também Passando ela aqui Bom, aqui tem uma caixa que a gente precisa trazer pra cá Como se fosse um teletransportador Como se fosse um elevador, né? A gente tem que botar aqui um Um acessório aqui Como se fosse uma placa Vou ter que buscar ele Vou deixar a Rebeca aqui Só que antes ela vai me entregar isso aqui Agora sim ela vai ficar com Com as munições Agora eu vou enfrentar o Tyrant, galera Segundo Tyrant O mesmo Tyrant, só que a segunda aparição dele Dessa vez eu vou com o Billy Não é difícil Eu vou explicar o esquema que tem pra matar ele Vamos dividir Ok É bem tranquilo Uma olhadinha Bom, aqui basicamente você tem que ficar aqui Quando ele se mexer você vai pro lado Aí você atira Não foi perfeito Mas eu vou mostrar de novo como é que é Ó Agora você atira Aí você passa por essa lateral aqui, ó De novo Cuida ele lá Quando ele se mexer você pula E atira Mesma coisa sempre Agora você troca pra 12, né Eu troco sempre É que aqui era meio difícil passar Aqui não tem espaço Isso aí é perigoso também Você fica sem espaço Mas você tem que passar por aquele lado lá Não adianta Não adianta Senão você não consegue vencer ele Ah, que merda, cara A melhor chance dele é essa aqui, cara Ele tá se dando bem Ah, passei Agora vamos tentar, né Eu vou descarregar um peito de 12 nele E depois eu troco pra Magno de novo Beleza, mais 4 tiro Vem Ó, ele me engana Ele vai pra pular e não pula Passa Não passou Agora ele me prendeu aqui Eu vou ter que apelar pra Magno de novo Passei, gurizada É sempre indo de ponta em ponta Pula de novo Sem esperar ele pular Agora o resto você vai com a 12 Porque as duas munições de Magno que sobraram Tem uma treta com elas Elas tem que sobrar Vamos curar agora Porque senão ele vai nos matar Sempre leva um item de cura Mas ele tá caindo já E tem que ter paciência, cara Tem que ter paciência Matamos Basicamente você tem que ficar nesse canto aqui E quando ele se mexer você desvia Aí atira nele É isso aí Apertar o botãozinho aqui Vai descer a escada Temos que pegar a placa Que eu falei pra vocês Ela tá logo aqui no finalzinho desse corredor aqui Vamos pegar ela E vamos retornar lá onde está a Rebeca Aqui tá ela Vamos pegar Vamos retornar lá onde está a Rebeca Onde tem um painel Que a gente vai encaixar ela Uhum Tá, ok Vai eu tenho que ir lá buscar de novo A munição de Magnum Cara, mas acho que eu não vou fazer isso agora não Vou deixar isso pro último episódio Eu já pego pra poder enfrentar O último chefe Ignora essa porta por enquanto Vai direto no elevador Tá, vamos lá Eu tô tomando aquele meu café básico, né, cara Jogar um game tem que ter um café, né, cara Eu gosto Onde está aqui Ela tá me esperando Já vou encaixar aqui A placa Não, desculpa Vamos apertar primeiro Beleza É isso aí Esse residente aqui, cara Ele tem que estar bem posicionado Pra fazer as coisas Senão as coisas não acontecem, cara Pegar itens no chão Encaixar Coisas nos puzzles É loucura, cara Mas você vai se acostumando Conforme você vai jogando Na versão de Gamecube Também era assim, também Ele tem esse problema com ele Agora você vai com a Rebeca O resto do caminho Olha, acho que eu falei Ela vai transportar a Rebeca Para o outro lado da fase Ou do complexo, né Como queira Agora vamos apertar direto aqui Pra poder abrir as comportas Lá e abaixar a água Essa água é naquela porta Que eu falei pra vocês ignorar Por isso que não adiantava Entrar lá, entendeu Força É nessa porta aqui, ó Lá no finalzinho Cara, eu apontei o dedo na porta Agora com a televisão Como se vocês pudessem me ver, né Ainda não podem ver, né Mas quando eu começar a fazer As facecups Vocês vão poder ver Vou pegar aqui Essa munição aqui De ácido, né Ela é boa pra Pros hunters Pra sapo Deixa eu preparar aqui Essa arma Eu vou com ela agora Agora você vai nessa porta Entra Vai ter uma barata aqui Então você já fica esperto Pra poder acertar ela Matei ela Tem mais munição ácida aqui Beleza A gente vai começar a fazer O fluido agora Da bateria Deixa eu botar isso no chão Pra poder começar a pegar Fazer o fluido Tem aqui A água industrial A gente vai ter que vir aqui Nessa parte azul aqui E ir clicando Pra ir fazendo as misturas Do Red Chemical O Blue Chemical Os dois juntos Sai o ácido sulfúrico Você vai de novo Beleza Agora tem que combinar Se eu não me engano Não Tem que ir de novo ali Continuar misturando Agora sim Beleza Agora você tem o fluido A bateria Agora é só pegar a bateria Vou Deixa eu ver se tem espaço aqui Beleza Já vou pegar o spray de novo Que eu deixei no chão E vou abrir essa porta E vou partir com o Billy Novamente Deixa eu abrir aqui Beleza Aqui vai dar A gente vai retornar Pra fase Lá onde a gente precisa Botar o A bateria Lá na empilhadeira Lá que eu mostrei pra vocês No último episódio A bateria tá ali em cima Viu? Agora você passa pro Billy E como a Rebeca já abriu a comporta Você pode entrar naquela porta Que você ignorou Agora vocês vão entender O porquê Que eu tô indo com a Magno Vocês vão entender o porquê Como eu jogo o episódio antes Pra não fazer Pra saber o que O que tem que fazer Porque na verdade é um detonado Não posso ficar Como é um detonado Eu não posso ficar rodeando aqui Né? Não posso simplesmente Ficar rodeando na face Sem saber o que fazer Então eu jogo antes Pra saber o que tem que fazer Pra poder passar pra vocês Da melhor forma O que acontece Aqui embaixo Cara Vai ter um sapo Cara E se você estiver sozinho Contra o sapo Se ele te pegar Já era Ele Te mata Ele vai te puxar com a língua Vai te engolir Dá muita raiva E eu te dei de várias formas De fugir dele Não conseguir O melhor jeito que tem É É matando ele Olha ele me pegou Que desgraçado Deu merda Olha ele voltou Cara Que sorte que ele voltou Cara É Então Basicamente é isso Vá com a arma Dá um tiro nele Pra poder Você não Evitar que ele te coma Aqui eu levei muita sorte Quando eu joguei Pra poder fazer o detonado Ele me comeu Cara Foi muito Foi muito chato Cara Bicho Bicho chato pra caralho Dá raiva Porque você Você vai ter que enfrentar o Tarnit De novo Por isso que você tem que correr Não pode correr o risco Deixa eu apertar aqui Se eu não me engano Aqui tem um zumbi É isso aí Vai ter um zumbizinho Aqui Vamos encontrar a Rebeca Primeiro Ela está logo ali embaixo Já está esperando a gente Aqui está ela Só vem e clica nesse tonel Aqui Passar pra ela Pera aí Clica aqui Que daí já vai fazer A parte onde eu dou a mão Pra ela Onde o Billy ajuda ela A subir Pra poder pegar a bateria A gente está sem espaço Como sempre Vou ter que ver O que eu vou poder descartar Aqui Deixa eu ficar com De novo É nos canos Vai pertinho Nos canos Aperta E aparece o Billy Ajudando ela Você viu que tem Umas Baratas ali Naqueles tonéis De Sei lá De água Eu não sei Elas vão escapar E a gente vai ter que matar elas É bem fácil Você vai estar com outra granada É bem tranquilo Coisa linda Beleza O Billy fez o serviço Agora vamos lá Por aqui É isso aí Estamos com Só combinar aqui Deu Tá pronto Vamos lá É aqui O Billy O Billy O Billy O Billy Agora você Estrancou Essa porta Por fora Agora dá pra gente Passar Cara eu acho que a Rebeca Não vem comigo Cara Que raiva que dá isso Esse jogo Esse jogo Esse jogo é incrível Nesse detalhe Você esquece de fazer alguma coisa Quando vê Ela já tá travada O personagem que você tá usando Tá travada Porque você Ó Que nem agora Agora sim Volta aqui nessa porta Agora a gente vai ter que ir lá Naquela parte Onde tem a empilhadeira A empilhadeira Fica pra cá Vamos lá Billy Já estamos com a bateria Né Então é só encaixar a bateria Na empilhadeira E partiu Claro Pegando cartão Obviamente Vamos correr Vamos correr Eu achei nessa parte Aqui eu deixei Algumas Alguns itens de cura Vou ter que fazer uma mão Pra poder pegar eles Porque eu tô meio que sem espaço Deixa eu ver aqui Eu vou engatar Primeiro a bateria Vou com o Billy Porque eu quero deixar a Rebecca Lá em cima da caixa É aqui que tem que botar Deixa eu ver que tem espaço Beleza Perfeito Perfeito Já temos o cartão Agora vamos Não Rebecca Vem junto Ela não vai vir Que joguinho Desgraçado Vamos dar um jeito agora De poder Pegar esses itens aqui Acho que vai ter espaço Isso aqui vai ser muito importante Afinal de contas Estamos indo pro final Deixa eu deixar Com a Rebecca Não sei se ela tem espaço Não tem E agora Vamos ver o que a gente vai deixar Vamos se obrigar a deixar É cara Quando eu for voltar Pegar a minução de Magnum Que provavelmente Eu vou fazer em off Não tem problema Não vai atrair nada Detonado Eu já pego isso aqui O detonado sempre vai seguir De onde eu parei Vamos voltar agora Vamos lá Eu já fiz isso antes Eu pego em off Mas não altere nada o detonado Por exemplo Se acaba agora o episódio O próximo episódio Vai começar exatamente dessa porta Exatamente na ordem Dos acontecimentos do jogo Não tem problema Porque se eu for fazer agora Mostrando detonado no vídeo Vai ficar muito longo E é desnecessário Não é as partes que vocês realmente querem Que seguem a ordem Vamos lá Muito cuidado Que é possível Que eu pressa sapos Esse sapo Ele é terrível Se bem que agora Eu estou com a Rebecca Se ele me pegar Ela tira E ele me solta Desgraçado Eu tive que voltar Ele caiu muito em cima de mim Vamos de novo A Resident Evil tem dessas Não vamos se apegar Todo cuidado é pouco Porque lembrando Que não tem checkpoint Por isso que todo cuidado é pouco Ó Sumiu ele É isso aí Imagina eu morrer agora Vou ter que voltar tudo de novo Então voltar para trás Uma porta para ele sumir Tá valendo Vamos lá engatar Deixa eu pegar aqui a minha A minha pistola Aqui tem uns zumbis lá Quero chumbar ele com a pistola Beleza Vamos lá Assim que eu passar o cartão na porta Encerramos o episódio Vamos para o episódio derradeiro Fica aí Rebequinha Que eu vou matar uns zumbizinhos aqui agora Na cabeça Deixa eu ver quem está com o cartão É ela Pegar munição de 12 com ele Que bom que tem munição de 12 né Vamos lá Vamos passar o cartão aqui Tá na mão galera Estamos a um passo De enfrentar o último chefe Figurizada Descartar o cartão Beleza Vamos entrar Não é bem agora Mas É depois da outra porta Mas eu vou acabar o vídeo agora Para não deixar muito longo Enfim gurizada Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar um gostei Se você gostou mais ainda Favorite vídeo É um detonado É bom ter ele favoritado Não é verdade Se você não é inscrito Por favor se inscreva Porque isso é muito importante Para mim mesmo Para mim isso é um canal pequeno E eu convido a todos A conhecer o canal Cara Esse aqui é a minha primeira Minha segunda série na verdade Eu fiz Left Behind De Left of Fuzz Ficou bem legal mesmo Enfim gurizada O vídeo chegou ao final Fiquem atendendo ao canal E até a próxima Falou Dá uma bandinha por aqui É isso aí Fiquem atendendo ao canal Fiquem atendendo ao canal